Falar da WBR, WBR é a loja de elétrica hidráulica mais amada de Piracicaba. Você vai encontrar de tudo, de tudo, gente. O que você precisar de elétrica hidráulica, você vai encontrar. Além disso, tem outros acessórios, como escadas, churrasqueiras, cadeiras. Você que adora um churrasquinho como eu, eu tenho uma churrasqueira, minha churrasqueira é lá da WBR. É uma churrasqueira, é igual essa aí, essa daí. Abafo. Rapaz, é bom, hein? É bom, é muito bom. Faz rapidinho o churrasco. Passe na WBR, confira os preços, você vai adorar. É muito, muito barato. Olha, dependendo da mercadoria, WBR entrega pra você. É só você mandar o WhatsApp ou ligar no 3377-8010. 3377-8010. Lembrando que a WBR possui também um serviço muito bacana, que é uma equipe que vai até a sua casa, até a sua empresa, e eles vão ali trabalhar com elétrica e hidráulica. Instalação de ventiladores, manutenção de válvulas hidra, ducal, lorenzete, manutenção elétrica predial e residencial, instalação de interfones, campaninhas, instalação de torneiras, troca de chuveiros. A equipe faz pra você, viu? Instalação de luminárias e manutenção hidráulica. Tudo isso a equipe vai até a sua casa e presta esse serviço, tá bom? Ó, tá entrando promoção de ventiladores, hein? Começou o calor! Vamos aproveitar? Vai começar uma promoção maravilhosa em ventiladores. Um mais lindo que o outro. WBR Campos Salles, 2322. Campos Salles, 2322. Vila Independência. É a rua das lojas americanas. Facinho, né? WBR.